olá pessoal a gente pedindo na roça é loucura eu saí cedo aqui fui buscar a serragem o carro está lotado de serragem para descarregar buscar serragem que está muito frio para fazer caminha para os porcos esse dia tive que comprar silagem muito caro 25 reais cada fardo então deixa eles no chão frio fui buscar serragem cheguei em casa agora há pouco fui dar almoço para o seu zé primeiro para depois de cuidar descarregar o carro e a vou lá no chique dá olhadinha bitoca já está com leitãozinho vou lá mostrar pra vocês aqui pessoal na hora que eu cheguei almoço estava preparando almoço ele botei na varanda um pouquinho escutei um barulhão enorme a estufinha lá onde eu guardo adubo tudo caiu todinha desceu o telhado inteiro quase cai dentro do lago aí corre eu vou pôr as galinhas para cá né na correria danada para as galinhas entrar na horta não destruir tudo aí almoço para ele vim aqui dar uma olhadinha nela antes de descarregar o carro já está aí já tem três bitoca agora mesmo era só dois quatro já eita tá tudo bem com você é que ela é muito boazinha ela queria sozinha mesmo oi está escondidinho vixe maria tem um dois tem cinco eita ó gente que bonitinho ela é muito boazinha para criar tem um lá que deve ter acabado de nascer tem outro já escondidinho aqui ó mas ela é tranquila ela não dá um fio ela tá quietinha só que agora vou pôr mais material aqui para ela porque tá frio né eu vou trazer serragem para você tá bom nasceu outro vai ser o outro vai ser o outro tá descendo lá tudo bem tá tudo bem tá bom tá bom eu não vou nem entrar aqui ó calma 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 tá bom fica calmo ela tá nasceu mais um eu vou trazer mais serragem para ver se soltar frio né pegar mais serragem para ela aí pessoal às vezes a gente demora para vir né que tá ocupado uma coisa para perder o horário né seis filhotes já tem ela tá bem brava ainda tá tá com bastante dor tem um tamanho molinho né as duas até espertinho aqui ó e não tem sete já oi toca oi você quer um sorinho quer uma água é vou buscar água para você aí é isso a paciência deixar ela e no tempo dela tem três lá um dois três quatro tudo vermelhinho igual pai nenhum picadinho igual ela e vamos esperar para ver que ela consegue né mas tá indo bem para ela tirar o cordão normal né ela tira mesmo tá calma ela não da primeira cria dela não tinha muito como mexer com ela porque ela gosta de ficar sozinha quietinha então eu vou deixando ela só vou olhando se ela vai deitar em cima ou qualquer coisa que eu vou ajudar a tirar mas eu vou sempre mantendo ela bem cuidadinho tá indo bem é só ter calma esperar para ver o que que acontece né toca toca pegar um sorinho para você tá aqui pessoal ao longo do como vai evoluindo para ela a cria outra cria dela também foi assim muito rápido já tem nove ela vem ela vem mais mais ela fez força né nasceu mais um ela tem dez ela é assim e quando como ela se vir bem ele já nasce espertinho eu não fico mexendo muito não deixa ela vai procurar e ela mesmo limpa ela não gosta muito que a gente mexe tem que deixar ela ajeitar do jeito dela rapidinho ela ajeita ela volta deita é assim mesmo e aqui ela vai ela mesmo vai conduzindo turminha dela vai arrumando eu só vou acompanhando se tiver algum tanha pura coisa e tal aí eu pego enxugo senão eu deixo eles mesmos se enxugarem né três seis sete oito nove tá faltando o décimo cadê o décimo bitoto tá lá escondidinho aí eles vão mamam tem uns que é assim tem uns que não para o quieto o seu amigo o tempo todo porquinha tudo assim é igual criança tem que estar portada há um tempo isso aqui ó mamou que enche a barriguinha onde veio se esconder pra se aquecer tá escondidinho aqui ó ele nasceu primeiro mamou mais e já tá escondidinho aqui ele e ela não sei né eu vou tolar eles não sabem ainda como mamar mas aí eles mesmos se mandem um limpo ao outro né ela ainda tá com muita vida então tem que deixar ela ali no tempo dela né depois ela fica brava ela levanta quando eles mordem o peito dela aí ela levanta mas isso é normal no processo normal a gente tem que deixar acontecer eu só fico aqui só pra nenhum se prender em lugar nenhum pra não começar a gritar porque o risco que tem é justamente isso é eles gritar ela se afavorar e aí ela pode acabar matando todos pisando porque ela tem peso né esse gulinho tudo bonitinho toca tudo bonitinho seu filho é tudo que linda toca tudo 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 ai que lindo seu filhinho dela ela quer carinho quer atenção eu agrado ela né já consegui colocar banho bastante palha aos poucos eu vou acrescentando aqui tem mais filagem mais serragem que eu trouxe hoje eu vou acrescentando ela fica nesse deita levanta porque ainda tá com muita dor quer dizer que ainda tem filhote vamos indo aí pra ver no que vai dar né é muito bonitinho eu ia deixar a câmera ligada aqui pra filmar tudo mas aí quando eu chegar já eu achei que ia ser amanhã ou depois ainda e lá vem eles a natureza é no tempo dela não é no tempo da gente né lá vem mais ela é muito boa mãe a outra vez ela primeiro cria ela teve oito criou os oito ela fica chamando a atenção deles agora ela já tá com dez vamos aí vamos ver até onde vai eu gosto de cuidar gosto de assistir eu mostrei no outro vídeo aí ó tá tudo limpinho tem um chorão ali aqui enjoadinho esses enjoadinhos faz ela levantar toda hora as paredes estão todas limpinhas ela passou um pouco de sangue na parede provavelmente por aqui depois é bem e aí fica tudo bem o caminho agora é esse eu só vou acompanhando se precisar eu vou interferir se não, não a figura quietinha ninguém passa ali é seu, é seu tem um chorão ali que ele é muito chato ele vai ficar chamando sua atenção toda hora é outro, já fica a barriguinha cheia já quer filhos, ficam caçando um cantinho pra se encolher aí o que não mamou ainda fica nessa chatice esse aí é um processo normal ela é muito boa mãe calma demais na primeira cria não me deu trabalho foi bem tranquilo agora tá tranquila de novo continuamos gente ó já tem doze ela já deitou um pouco tá um pouco mais calma tá mamando bem já tem doze partinhas tá nascendo bem partinhas bem espertinhas até agora não nasceu nenhum só um que nasceu pelo pé que foi um pouquinho mais difícil a gente já tá tentando mamar aquele lá mama bem tem sempre o chorãozinho né os que já mamaram bem já tudo tentando se aquecer tá indo bem já tem doze vamos ver até onde vai isso na primeira cria ela deu oito agora já tem quatro a mais essas porcas são bojas aqui ela é boa mãe ver se eu consigo manter ela bem com muito leitão risco de perder mas como tá tranquila aqui tem caminha e tudo já é mais fácil é tocar aqui pessoal é um hábito que eu tenho com as minhas porcas quando elas vão criar eu sempre eu sempre costumo tratar assim antes já né sempre pego uma pastora velha que já tá com a cerda bem macia e aí eu vou sempre coçando elas como se eu estivesse passando uma escova é claro que a vassoura é melhor porque a gente mantém uma distância segura caso ela se agite de uma vez não tem perigo dela me morder ou me dar uma cabeçada né precisamos lembrar que esse aqui é um animalzinho de 130 quilos então não é pra gente brincar tem bastante forca porca é um animal que as pessoas subestimam a força deles eles têm muita força isso aqui ó acalma ela enquanto eu tô fazendo isso aqui nela ela se eu tirar a vassoura daqui a pouco ela começa a reclamar porque ela quer mais né isso ajuda ela a se acalmar né e aí conforme ela vai se acalmando ela deixa os filhotinhos mamar ó já começa a resmungar porque eu tirei isso aqui acalma muito ajuda a dormir agora eu acho que já foi tem 13 filhotes eu acho que não tem mais não acho que agora é só placenta mesmo né os que já encheram a barriguinha estão quietinhos os outros estão brincando os outros estão tentando mamar né tudo normal ela não é uma porca que exige muita intervenção da gente porque ela não é agressiva com os filhotes ela é extremamente dócil né com eles ela é ciumenta depois ela vai forrar boa parte da cama pra porta pra gente poder não entrar ela não gosta que entre né normal é mãe que tá cuidando dos filhinhos dela né mas é assim ela é tranquila né e aqui ó o que é importante aqui cuidado com ela eu já trouxe pra ela um foro no foro eu já trouxe um buscopan líquido pra poder ajudar a diminuir as cólicas as contrações que ficam ainda depois né mas não pode ser muito porque precisa eliminar a placenta não apliquei ocitocina tá gente pra mim ocitocina é assim é caso a porca tenha dificuldade um parto fluido desse sem nenhum leitão morto com ela calma já deitadinha não requer o uso de ocitocina né aqui já tá tudo tranquilo ela vai ter ocitocina dela normal ele tá liberando leite normal né eu faço esses carinhos nela porque ó a gente faz o carinho na barriga dela e isso libera a citocina aí ela se acomoda de melhor forma que os leitãozinhos possam mamar né os que já mamaram vão lá pro cantinho ó se esconder bonitinhos né e é assim mesmo esse aqui é um processo eu sempre faço assim eu sempre faço assim pra poder né eu acho que a gente quando cuida pra evitar ter perda a gente tem que fazer isso tem que lidar com os bichinhos olha lá que bonitinho vai deitar lá no cantinho as outras ali ó que já mamou eles vão se ajeitando num cantinho aí os outros vão mamar olha que lindos ó tudo mamando caçando um jeitinho de mamar tem o que aqueles que desenvolvem mais que são mais espertos eles começam a mamar eles não param mais né não vão se recolher assim eles são os que crescem mais rápido né então agora é só deixar ela né eliminar a placenta enquanto ela não eliminar completamente a placenta ela descansa mas ainda se agita um pouco porque ainda tem contração pra eliminar a placenta né mas aos poucos ela vai se acalmando né e esse carinho com a vassoura funciona muito bem ó estão disputando tempo aí começa a brigar né e aí assim daqui pra frente o cuidado com ela é alimentação é forte né se confortinho ó teve mais um e eu achando que não ia ter mais gente ó e eu achando que não ia ter mais lá vamos nós o décimo quarto o abitata para que você não tem mais tenta aqui você só tem catorce tenta né pelo amor de Deus não vou alimentar ele que tá na mamadeira não né deixa eu cuidar desse daqui esse nasceu meio molinho porque eu tenho que cuidar tossio aí já vai quando é assim eu nem mexo tossio eu vou pegar ele vou enxugar belezinha tá é isso tudo tranquilo a cama dela que bonitinha ela foi arrumando 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 até ó ela faz um ninho mesmo aí depois ela vai juntando esse ninho reduzindo o espaço dele até ficar uma voltinha que ela fica deitada e os leitãozinhos fica entre ela e a parede porque assim ela consegue fazer uma bolha de calor ali como eu fechei em cima ó aqui em cima dela e tá fechado com plástico desse lado tá bem quentinho aqui é isso que ela vai fazer e toca não dá pra ter mais minha filha você não tem mais teta eu vou criar leitão na mamadeira eu hein misericórdia ai gente é lindo já são 14 vamos ver pra onde vai isso tá muito bonitinho e estão todos bem todos nasceram bem todos tá bem quentinho aqui dentro bem mais que do lado de fora uma maravilha aí pessoal pra mim isso aqui é sucesso isso é a gente dizia assim isso é sucesso 14 leitões todos vivos tranquilo ela tranquila bem já alimentando eles e eu tô reforçando aqui o ninho mostrar pra vocês a coisa mais bonitinha como que é o comportamento dos porcos né eles já nascem bichinho esperto pra caramba né os que eles vêm aqui mamam ali ó o que é importante a gente ter caminha ó eles ficam caçando lugar é por isso que é bom ter cama limpa seca ó ali no cantinho tem um que já tá enterradinho no capim os outros dois que já mamaram vão lá junto com ele eles vão se esconder e ela vai movimentando toda essa falhada que eu ponho pra ela aqui da silagem pra ela poder organizar pra eles ela faz xixi no lugar no chão ela cobre a urina vai gerar amônia né isso vai gerar aquecimento do lugar e eles vão procurar os lugares quentes onde ela já deixou preparado por isso que a porca prepara a cama existe razão pra isso né é algo muito interessante ó lá que bonitinho ó um já tá escondidinho os outros dois vão ficar ali vão se ajeitando de repente a gente chega às vezes a gente chega a gente vê um ou dois só né eu vou fornecendo pra ela a falhada ela vai organizando né e aí fica assim os que amamentam vão procurar um cantinho onde ela deixou lá aquecido pra eles enquanto ela amamenta os outros tudo mamando olha que bonitinho ó e eu vou dizer pra vocês quem cria porco ó ali tem um o outro pra procurar ele ó eles vão se ajeitar ali juntos ó esse aqui veio se esconder aqui ó esse que a gente tem que ter uma cuidada quando entra pra não pisar ó vai se esconder tá tudo quentinho aqui aí eles vão se escondendo assim ó e vão se protegendo e a coisa mais bonitinha do mundo que leitão faz quem cria sabe o leitão quando ele acaba de mamar ele vai lá na fuça da mãe agradecer a mãe dá uma roncadinha na fuça dela pra poder agradecer que ele mamou diferente de muitos filhos de hoje em dia que não agradece nada né até o porquinho sabe agradecer ó tá aí tá bonitinho um ali já se escondeu inteirinho a gente só vê ele um pedacinho dele ó o outro vai se esconder junto com ele já aconteceu já teve época eu colocar a porca pra criar e aconteceram os leitãozinhos se esconderem eu não achei levei um susto achei que não tinha nenhum estavam todos escondidos ó lá lá um já sumiu tá lá mas ele já sumiu agora os outros dois também vão se esconder aquele ali ó um já se escondeu o outro tá entrando então eles vão fazendo isso se a gente fornece palhada boa o resultado é muito bom ela vai acreditar que não vai ter mais eu espero em Deus que não porque da outra vez ela me surpreendeu né ela ainda não colocou a placenta então não sei eu espero que não porque já tá mais do que bom porque ela só tem 14 e 30 mas é isso pra mim isso aqui é sucesso né é a gente conseguir que o animal tenha o seu processo normal natural a gente pega o animal pra criar tem que ter responsabilidade né e aí a gente conseguir dar esse conforto pra ela acompanhar direitinho sem intervenção desnecessária né eu não costumo intervir se não tiver necessidade né e a gente deixar o processo natural da vida acontecer que é lindo né e isso aqui faz muito bem pra mim eu adoro criar porcos acho que é uma das melhores criações que tem eu sempre falo que em casa do porco eu não perco nada eu aproveito tudo até o esterco tudo pra fazer adubo essa cama dela que tudo depois vai pra lá pra estufa que caiu vai ter que ser refeita e fazer adubo né então tudo é aproveitar ela já tá calma 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 agora aqui já dificilmente ela vai se irritar então aqui eu já posso deixar ela tranquilamente né ela já tá amamentando bem a medida que os leitãozinhos vão mamando alivia a dor porque a liberação do leite dói né a medida que eles vão mamando ela se acalma mais né e aí fica assim essa coisa linda aqui eu acho que é só os 15 e meio os 14 aliás né mas se vier mais aí depois eu conto pra vocês eu vou encerrar o vídeo aqui pra não ficar muito grande e também porque a Ana deve cuidar do café da tarde do seu Zé agora são 4 e meia da tarde né e eu tive sorte dela criar de dia porque as temperaturas aqui a noite estão terríveis e eu já passei perrengues aqui de alta madrugada com porca pra criar né eu tive sorte ó uma move e procurar um quentinho aqui se acomoda fica quietinho já tá com a barriguinha cheia todos que estão com a barriguinha cheia que já mamaram com o louço eles se acomodam e ela ajusta isso é lindo eu espero que vocês gostem aos pouquinhos eu tô retomando aí vou pedir pra vocês dar um apoio pra gente pra gente poder se animar a retomar as atividades do canal né se você anda me cobrando que eu faça as atividades você abandonou tudo pra cuidar só de mim faz alguma coisa que você gosta né então eu quero conseguir retomar pedir pra vocês aí pra vocês darem apoio pra gente deixar um like comentar compartilhar com pessoas que vocês sabem que gostam em grupos pra poder as pessoas que gostam disso ver né e e ver aí como é que a gente tá tá bom eu agradeço muito o apoio de vocês é super importante pra gente se animar mesmo a retomar depois eu conto mais pra vocês o que que deu quantos leitão de fato foi se ficou e mostro depois aí conforme eles forem evoluindo como é que tá tá bom vou parar por aqui que eu preciso cuidar do seu Zé daqui a pouco eu volto pra terminar de limpar aqui e organizar ela fraterno abraço pra todo mundo fica com Deus até o próximo Tchau